Uma mãe de família que cometeu um crime de propósito. Ela queria ser presa. Mas por quê? Acompanhe na reportagem de Larissa Chibem. A professora Laura Dias da Silva morava aqui, nesse prédio. Aos 38 anos de idade, 12 anos de casamento e três filhos, ela não tinha uma rotina nada fácil. Todos os dias, além de levar e trazer os filhos, ela também cuidava da casa e tinha dois empregos. Ou seja, não sobrava tempo para mais nada. Até que um dia, a Laura resolveu mudar de vida. Na semana passada, a Laura saiu de uma das escolas onde dava aula e passou numa loja. Entrou, foi direto para a sessão de brinquedos, pegou um urso de pelúcia e saiu sem pagar. Antes da esquina, foi pega pelo segurança e presa por roubo. Mas por que ela fez isso? Então, não tinha outro jeito. Todo dia eu olhava aquela montanha de livro na minha mesa cabeceira, mas eu não tinha tempo para nada, para nada. Então, agora aqui na cela eu tenho tempo. E, ó, silêncio também, tranquilidade. Esse livro aqui é ótimo, muito bom. E eu também estou aproveitando para tirar o atraso dos CDs que eu não conseguia ouvir. Esse novo da Gal está muito bom, muito bom, recomendo. O ato de Laura causou polêmica. De um lado, as autoridades temem que as outras mães de família sigam seu exemplo. Do outro, ela está sendo considerada um exemplo feminista do nosso tempo. Apesar dela estar atrás das grades, a atitude de Laura é de extrema libertação. Eu considero o seu ato mais simbólico do que a queima dos sutiãs na década de 70. É um novo passo na luta pela emancipação feminina. O marido de Laura contratou um dos melhores advogados criminalistas do país para tirar a sua esposa da prisão. Ele declarou que, sem ela, não está aguentando a dupla jornada. Ele não pode mais trabalhar direito, nem ler o seu jornal com calma, nem ir à pelada com seus amigos. Mas Laura recusou-se a falar com o advogado. Ah, eu só vou pensar em me defender e sair daqui depois que eu ler o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que eu já estou mais ou menos no meio. Crime e Castigo, estou na página 2, quero terminar. E também depois de ouvir todos os CDs do Caetano, assim, dos últimos 10 anos. Gostou do vídeo? Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo, para acompanhar a gente. Beijo e meade.